Música Irmãos, graça e paz no nome de Jesus. Para a nossa meditação dessa manhã, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos número 77. O Salmo 77 será o salmo da nossa exposição nesta manhã. Vamos nos dirigir às nossas crianças, aquelas que estão aqui pela manhã, a respeito de como nós podemos retirar desse texto o ensino. Eu gostaria que as crianças que estão aqui presentes e gostariam de fazer um desenho, talvez vamos pensar a respeito daquele dia ruim, que você está triste, que você está desanimado ou desanimada. Aquele dia que você talvez ficou muito frustrado porque um projeto que você quis fazer, talvez ir no parque, não deu certo. Ou uma briga com um amiguinho, com um vizinho, te deixou muito triste. Ou um não do seu pai, da sua mãe, te deixou muito triste também. E aí o que fazer com a sua tristeza? A Bíblia nos ensina o que fazer. Nós devemos falar para Deus. Levar até Deus as nossas tristezas. E colocar as nossas tristezas nas mãos do Senhor, de Deus, para que Ele console o nosso coração. Portanto, desenhe aí, talvez você, com uma lágrima no rosto, talvez de joelhos, orando a Deus e falando para Deus que você está triste, ou bravo, ou decepcionado, ou com medo. E peça a Deus, na sua oração aí, do seu jeito, do jeito de criança, para Deus consolar o seu coração e trazer de novo alegria ao seu coração. Este é o ensino do Salmo que temos diante de nós. Nós não vamos ler o Salmo inteiro agora, porque ele é um Salmo extenso, de 20 versículos. Eu gostaria de orar mais uma vez nesse instante, pedindo a Deus que falasse conosco, nessa manhã, através da sua palavra. Oremos. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós te louvamos, te adoramos, confessamos os nossos pecados, mas nós precisamos agora que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Ela é poderosa. Ela é o instrumento do Senhor para produzir vida em nossas vidas. Portanto, te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta manhã, animando o nosso coração, ensinando-nos, ó Deus, a como lidar com as lutas e tristezas e angústias e aflições da vida presente. Porque todos nós, sem exceção nenhuma, desde o menor até o maior, lida com lutas e tristezas e preocupações. Ajuda-nos, ó Deus. Fala-nos ao coração, através da Tua Palavra. Esta é a nossa oração, nossa humilde oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer algumas perguntas aos irmãos. Para onde você corre quando você está angustiado? Quando você está aflito? Ou aflita? Quais os pensamentos que lhe atormentam quando a sensação que domina a alma é uma espécie de ausência da presença de Deus? O que você faz? Quem é o seu porto seguro no dia mau? No dia em que você acorda e lida com as lutas e dificuldades não tem prazer em vivê-los. Você já passou por algum dia dessa forma? Quando desalento, a tristeza profunda, a depressão, o sofrimento bate à sua porta. Para onde você vai? Quando a realidade da vida se faz tão dura e difícil, roubando de você a alegria e o seu ânimo, o que você faz? Ou para onde você vai? Queridos, o salmo 77, não somente ele, mas tantos outros salmos que temos à nossa frente, ele vai nos ajudar ao que fazer no dia da aflição e no dia da angústia. Ele não simplesmente vai nos ajudar o que fazer, mas também como agir ou como lidar com as piores aflições e angústias da alma. Ele é por si só uma terapia, uma espécie de terapia da alma que ajudou e ajuda a igreja, o povo de Deus, ao longo dos séculos, dos milênios. E está registrado aqui para nós, eu e você, no dia de hoje. O povo de Israel tinha um recurso divinamente inspirado para lidar com os sofrimentos da vida. Eles sabiam o que fazer e como fazer para lidar com as questões emocionais, as questões da alma, as questões mais profundas da alma. E eles exercitavam isso em comunidade através de cantos e orações. Eles exercitavam e levavam as suas piores e mais turbulentas dores e aflições ao Senhor. Este salmo é um salmo de Azaf. E se podemos falar alguma coisa a respeito deste homem, deste poeta, é que este é aquele que fala realmente as coisas como elas são. Ele é um poeta questionador. Ele faz perguntas, questionamentos diante das situações da realidade. De uma forma exemplar, não é assim que alguns artistas e poetas fazem. Eles fazem uma leitura da realidade e eles assim produzem as suas músicas e poesias. A diferença dessa que está entre nós ou diante de nós, no Salmo 77, é que ela foi inspirada por Deus e é utilizada pelo povo de Deus ao longo da história da humanidade. Azaf era hábil em descrever o seu próprio estado mental, as suas dúvidas, as suas lutas, os seus questionamentos e a sua inabilidade de encontrar respostas satisfatórias diante dos grandes dilemas da vida humana. No Salmo 77, este honesto poeta de Israel está lembrando do passado, mas as suas memórias causam nele tormento. Nós vamos entender o porquê. isso porque ele tem uma longa memória de como Deus pura, gracioso e misericordioso na história do povo de Israel, na história pessoal dele. Ele tinha uma mente muito boa para se recordar de todos os benefícios do Senhor para com a sua vida. No entanto, quando ele olha para o presente, a sua alma é atormentada, porque aparentemente Deus se ausentou de beneficiá-lo e beneficiar o povo de Israel. quando ele compara a sua vida presente com as suas memórias do passado, isso acaba por arrastá-lo para um buraco para baixo. Isso deprime e o impede de ser consolado. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? quando parece que não existe consolo para a sua alma? Você já passou por alguma situação ou experiência onde você ora, 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 busca a Deus e parece que a alma está atormentada, se debatendo dentro de você, como o reverendo Robert leu no Salmo 42, porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Queridos, o Salmo de número 77 ele tem uma divisão muito simples, ele é dividido em duas partes, os dez primeiros versículos vão nos mostrar o salmista expressando a sua profunda tristeza, a sua depressão. Na segunda parte do Salmo ele vai descrever a sua retomada, o caminho de volta, como ele lidou com as angústias e tristezas que ele estava enfrentando. Obviamente ele tem estrofes e no texto hebraico aparecem palavras como selá, não sei se no seu texto aí aparece, elas são boas indicações de divisões dentro do texto, porque cada uma das estrofes fala a respeito de um tópico diferente dentro do movimento do Salmo 77. Vamos então os dois primeiros versículos, a primeira estrofe deste cântico, desta poesia. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda, no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Até aqui, nesse primeiro movimento. A nova versão Almeida no último versículo traz uma leve diferença de tradução. ela diz a minha alma não encontra consolo. Os dois primeiros versículos do salmo nos mostram então o salmista expressando a sua queixa a Deus. Como já falei, Asaf está descrevendo a sua experiência. Deus aparentemente parece não estar agindo na vida dele e na vida do povo de Israel. Isso não seria deprimente se ele nunca tivesse sido objeto o alvo da graça da misericórdia da bondade de Deus mas eles já foram e aí quando você passa por uma experiência boa e de repente a sensação é de vazio é de ausência então o tormento se multiplica se intensifica eis eis aqui um homem expressando de uma forma honesta e direta a sua dor a sua angústia a sua aflição mas eis aqui algo bom ele está profundamente angustiado e aflito mas ele está levando isso para Deus para Deus ele está buscando a Deus e nós vamos perceber o movimento dentro do salmo de como ele vai nos ensinar a como lidar e a como agir diante das lutas que nós temos das aflições e angústias esse salmo ele foi muito apreciado e querido por C.H. Spurgeon um famoso e antigo pregador inglês Spurgeon viveu no século XIX e entre os anos de 1865 e 1885 ele se debruçou sobre o livro dos salmos Spurgeon era um homem doente tanto fisicamente como espiritualmente calejado por uma tristeza que não o queria abandonar ele escreve o livro depressão espiritual para falar a respeito das suas aflições e é interessante ouvir aquilo que Spurgeon nos traz quando ele se debruça sobre o salmo 77 e aqui eu passo a citá-lo literalmente abre aspas alguns de nós sabemos o que significa ser tanto física quanto espiritualmente ser compelido a usar estas palavras do salmo 77 nenhuma trégua nos foi concedida pelo silêncio da noite nossa cama tem sido uma tortura para nós nosso corpo tem estado em tormento o nosso espírito em angústia aí meu Deus o escritor desta exposição bem sabe o que o teu servo Asaf quis dizer pois sua alma está familiarizada com o caminho da dor vales profundos e cavernas solitárias de depressões da alma meu espírito conhece muito bem suas terríveis melancolias fecha aspas essa foi a a expressão inicial de expuljan ao estudar o salmo 77 se identificando profundamente com a aflição e angústia da alma assim como Asaf o faz de uma forma tão detalhada você já se sentiu assim? alguns de nós aqui nessa manhã sim já passamos por vales escuros por noites sombrias e alguns até podem sentir intensas dores também a vida em que nós vivemos é uma vida difícil os desafios que se acampam ao nosso redor e sempre o início de cada ano nos traz uma espécie de medo e ansiedade o que vai acontecer o que vai deixar de acontecer fazendo com que naturalmente a nossa alma se incline ao medo ou a ansiedade a angústia a aflição a preocupação antes de nos mover para a segunda estrofe dessa parte é importante notar um pouco os pronomes que aparecem pelo menos aí nos primeiros versículos como pronomes pessoais e a aflição está falando várias vezes dele mesmo ele fala eu eu clamo a ti senhor eu elevo a minha voz esses pronomes pessoais se referindo a si mesmo se repetem ao longo dos seis primeiros versículos numa ocorrência de pelo menos dezoito vezes ele está preocupado com o estado da sua alma os pronomes pessoais e os pronomes possessíveis o meu a minha alma a minha tormenta a minha dor eu eu se repetem diversas vezes ao longo dos primeiros versículos isso é interessante porque nós vamos ver uma mudança na pessoa o movimento da voz dentro dos salmos quando nós atingirmos a metade deste texto a primeira aplicação a todos nós diante da expressão tão honesta de um homem em aflição angústia diante do senhor expressar a dor a aflição e angústia diante do senhor não é errado não é pecado o desabafar da alma entendem o chegar diante de Deus e e de uma forma bem honesta e direta falar das suas dores sem rodeios sem palavras temperadas mas sendo direto do seu coração para o coração de Deus nós estamos aprendendo isso nesses dois primeiros versos mas nós não podemos parar por aí falar da nossa dor ou articulá-la diante do senhor falando de forma honesta é o primeiro passo daquilo que o salmo quer nos ensinar nesta manhã precisamos nos mover assim como o fez Asaf assim vamos então para a segunda estrofe que está nos versículos de 3 a 6 duras memórias e bons de bons dias o texto nos diz lembro-me de Deus e passo a gemer medito e me desfalece o espírito não me deixas pregar os olhos tão perturbado estou que nem posso falar penso nos dias de outrora trago a lembrança os anos de passados tempos de noite o meu íntimo e o meu espírito perscruta asaf asaf aqui nos dá um pouco mais o seu estado da sua mente o meditar nos tempos de outrora levam ele aos profundos questionamentos do tempo presente como já falamos inicialmente as boas memórias do passado quando ele se alegrava por causa das bênçãos de Deus e essas o levavam a cantar louvores à noite agora tornaram-se duras memórias a sua dor é tão grande que o texto diz que ele não consegue falar ele não consegue articular a sua fala nem posso falar diz o texto diz o texto é importante nós notarmos algo nessa segunda estrofe a repetição de algumas palavras ele diz eu me lembro eu medito eu penso eu trago a lembrança eu indago ele está atormentado mas ele está levando a sua dor e os seus questionamentos a Deus e isso nos leva para um ponto crucial dentro dentro do salmo dentro do salmo o verso os versos de número sete oito nove e dez vão nos levar ao ponto mais alto e a mudança de tom e de pessoa dentro do salmo ele está atormentado no exercício de comparar aquilo que Deus fez de bom no passado e ao olhar para a vida presente para a situação que ele está enfrentando o leva a um mais profundo nível de honestidade diante de Deus isto o leva a uma espécie de questionamento mais profundo ainda os seus pensamentos estão atrelados a uma espécie de padrão que se repete este exercício o leva cada vez mais para um buraco mais fundo e sombrio eu lembro do passado e eu me atormento eu me recordo daquilo que Deus fez e o que ele não está fazendo mais na perspectiva do salmista e eu entro num buraco mais profundo percebem então um padrão que se repete que o leva a um conflito cada vez mais profundo diante de Deus que o faz desembolcar numa série de perguntas de questionamentos seis perguntas retóricas e perguntas retóricas são aquelas perguntas que a resposta já está embutida de forma implícita você faz uma pergunta mas já está tão óbvio a resposta que você nem precisa respondê-la suas lembranças e indagações o levaram para Deus este foi o lugar que agora ele está desembarcando percebam o movimento do clamor e do lamento deste homem ele sim está chegando no fundo do poço em termos de aflição e angústia mas as suas emoções não estão sendo inimigas dele mas estão conduzindo a este homem para gradativamente se apegar a aquele ou ao único que pode trazer consolo nos tempos de angústia nos tempos de angústia os versos dizem a partir dos sete rejeita o senhor para sempre a nova Almeida atualizada diz será que o senhor nos rejeitará para sempre essa é a pergunta do salmista percebam a seriedade da pergunta deste homem se essa pergunta não estivesse na bíblia eu estranharia ela não soa desrespeitosa para você o verso 7 continua dizendo acaso não torna ou tornará a ser propício cessou perpetualmente a sua graça caducou a sua promessa para todas as gerações esqueceu-se Deus de ser bom benigno ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias então disse eu isto é a minha aflição mudou-se a destra do altíssimo a nova Almeida atualizada diz o poder do altíssimo não é mais o mesmo não é sério essas seis perguntas não são sérias pode um homem questionar a Deus neste nível a minha resposta é sim essas perguntas estão na Bíblia de uma forma muito clara e se elas não devessem estar na Bíblia nós não estaríamos lendo não somente o Salmo 77 mas mais de um terço do livro do Salmo são compostos por lamentos e nós vamos aprender um pouco mais sobre o lamento na nossa aula de escola dominical hoje mas diante dessas perguntas sinceras e honestas de um homem em profunda angústia e aflição podemos perguntar o Senhor rejeita os seus para sempre ele pode deixar de amar aqueles que ele já amou seu caráter mudou para que ele não seja mais misericordioso cada uma dessas perguntas já possuem uma resposta e a resposta é um retumbante não a percepção do homem baseado nas suas lutas emocionais espirituais não definem a realidade como ela é e como Deus a estruturou em última instância é Deus e a sua palavra que devem ser críveis não as nossas conclusões baseados em nossas experiências quer sejam elas dolorosas angustiantes ou não Deus não muda Deus não quebra suas promessas suas misericórdias são novas a cada manhã portanto se o salmista não acredita que Deus é favorável deve ser porque ele está vendo as coisas de forma incorreta eis aqui a limitação humana em sua percepção de realidade obviamente ele fala baseado naquilo que ele sente e como já vimos a expressão sincera e honesta diante de Deus não é pecado e a igreja ao longo dos séculos tem se utilizado de todos estes lamentos e salmos para tratar as questões mais profundas da alma mais profundas o que aprendemos por fim nessa primeira parte é que a sua visita ao passado acabou por não ser uma causa de sua aflição mas o fundamento para o crescimento espiritual e consolo o exercício de trazer a memória que o fez atormentado foi utilizado por Deus para levá-lo para mais perto dele não para longe dele a segunda parte do salmo então é a parte mais esperada é o caminho de volta é o que fazer ou como fazer quando eu estiver atolado em minhas aflições e angústias vamos então aos a estrofe de número 4 a partir do verso 11 lemos recordo os feitos do Senhor pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade considero também nas tuas obras todo todas e cogito dos teus prodígios o teu caminho ó Deus é de santidade que Deus é tão grande como o nosso Deus tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tem feito notório o seu poder com o teu braço remiste o teu povo os filhos de Jacó e de José perceba então as palavras que surgem e saltam desta quarta estrofe no livro dos salmos a palavra lembrar-se retorna depois de ser introduzidas no verso 3 e no verso 6 no entanto aqui o salmista passa a refletir sobre os atributos de Deus o caminho de volta agora o exercício deste homem será sair de dentro dele mesmo e começar a trazer a sua memória aquilo que traz esperança e o seu primeiro exercício na realidade todo o exercício até o verso 20 é recordar-se de quem é Deus de quais as suas qualidades de quais os seus atributos ele vai se recordar ele vai se lembrar ele vai meditar ele vai considerar ele vai pensar em quem é o seu Deus Paul Tripp em um dos seus livros fala a respeito de um mal que atinge a todos nós uma espécie de amnésia espiritual quando estamos atolados em aflições e angústias esquecemos de quem é Deus do seu poder da sua presença da sua bondade da sua grandiosidade e precisamos exercitar no trato da alma este caminho de volta a refletir a pensar a meditar a lembrar e este é um exercício mais do que cognitivo este é um exercício espiritual que se trava no mundo espiritual através da oração do clamor da meditação é isso que o Salmo nos fala e isso queridos fez toda a diferença na vida de Asaf quando ele passa a refletir a lembrar a meditar sobre os atributos de Deus e o primeiro deles é a santidade de Deus a ideia de meditar na santidade de Deus traz a memória do salmista de que tudo o que ele faz é justo não é verdade que somos tentados no meio das lutas e aflições de alguma forma a duvidar da bondade de Deus por que Senhor? por que que o Senhor está permitindo que eu passe por isso ou por aquilo? o que está por trás disso? por isso o exercício de fé deste salmista é trazer a sua memória o atributo da santidade de Deus ao visitar os feitos em nós uma fé inabalável que não depende das circunstâncias mas que se move em fé diante do Deus Santo ele também exercita ou traz a sua memória que Deus é grande Asaf está meditando lembrando considerando cogitando sobre os feitos e milagres do Senhor no verso 11 nós podemos ler isso recordo-me dos feitos do Senhor certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade mas ele vai além ele faz todo esse exercício de fé ao pensar nos prodígios e nas obras de Deus o versículo de número 12 diz meditarei em todas as tuas obras eu pensarei em todos os teus feitos poderosos nos teus prodígios mas ele vai além no verso 13 ele vai dizer que Deus é tão grande como o nosso Deus ele está refletindo e meditando sobre Deus é grande Deus é poderoso não é assim que o verso 13 diz o teu caminho ó Deus é de santidade que Deus é tão grande como o nosso Deus o verso 14 faz com que ele pense medite sobre os feitos notórios e o poder do Altíssimo percebem o que esse homem está fazendo nessa luta espiritual para tratar a alma como alguém que está quedado dobrado diante de Deus trazendo a sua memória quebrantando o seu coração e trazendo para a sua alma quem é Deus quem é Deus ele também medita sobre o fato de que Deus é cuidadoso o verso 15 nos diz isso com o teu braço remiste o teu povo os filhos de Jacó e de José aqui Asaf está trazendo a sua memória queridos o grande evento da redenção no Antigo Testamento quando Deus não abandonou os seus filhos mas os resgatou e os livrou do Egito e proveu todas as coisas água e comida para que eles pudessem provar das promessas que ele mesmo tinha feito ao seu servo Abraão mas a quinta e última estrofe vai nos trazer então mais detalhes a respeito deste atributo o cuidado de Deus sobre o seu povo numa espécie de confissão de fé de confissão de fé os versos 16 a 19 vão nos mostrar de uma forma mais clara isso quando ele diz as águas te viram ó Deus as águas viram e temeram até os abismos se abalaram grossas nuvens se desfizeram em água houve trovões nos espaços também as suas setas cruzaram de uma parte para outra o estrondo do teu trovão ecoou na redondeza os relâmpagos iluminaram o mundo a terra se abalou e tremeu o teu caminho foi pelo mar as tuas veredas passaram pelas grandes águas mas ninguém encontrou as tuas pegadas as águas as águas numa coluna de fogo para conduzir o povo no deserto em direção a terra prometida as águas está trazendo a memória quando o povo estava ao pé do monte Sinai recebendo as tábuas da lei e o texto de Êxodo nos fala que era horrenda a visão que eles tinham diante deles de um monte inteiro se estremecendo trovões e relâmpagos saiam do topo do monte e o povo não poderia avançar para subir no monte sem que fossem mortos pela glória e o poder de Deus queridos é este Deus que cuida de nós quem é maior do que ele é o mundo que nós vivemos quem é maior do que o nosso Deus as maiores potências que governam este mundo quem é maior do que o nosso Deus percebem o que este homem está fazendo ele simplesmente está trazendo e alimentando a sua alma com quem Deus é o salmo 77 é um tratamento para a alma no dia mal no dia da aflição no dia da angústia traga ao seu coração a santidade de Deus ele só faz o que é bom mesmo que você não entenda não há problema em não entender as situações onde na bíblia nós aprendemos que nós temos que entender tudo detalhadamente não nós somos chamados a viver pela fé e aqui o salmo número 77 nos faz lembrar da profecia de Abacuque na sua parte final Abacuque fala a respeito a respeito de como Deus mesmo diante das coisas terríveis que estão para acontecer mesmo diante da possibilidade ou da realidade da destruição de Judá este homem aprende através da sua oração quando ele diz ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mais mantimento ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado mesmo assim se der tudo errado na nossa vida se nós perdermos tudo viveremos pela fé porque o justo viverá pela fé mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas esse é o ensino do salmo 77 em concordância com a oração de Abacuque em sua profecia precisamos aprender a tratar a alma utilizando-se daquilo que Deus nos deu a palavra do Senhor precisamos aprender a como fazer isso a quando fazer isso e o salmo nos ensina não somente aqui no 77 mas em mais de 50 dos salmos a como tratar os dilemas mais profundos da alma as questões emocionais diante do Senhor as aflições mais profundas e agudas esse salmo nos habilita ao meditar e estudar nele e ajudar outras pessoas quantos de vocês conhecem pessoas em profunda aflição sem esperança sim cada pessoa que hoje conhece se não é você você conhece alguém do seu círculo de amizade ou da sua família e Deus nos chama a ajudarmos os outros a trazermos a mensagem do evangelho através do salmo 77 a falar isso para aquelas pessoas que não tem esperança não tem para onde correr não tem porto seguro elas vão se refugiar em coisas ou em pessoas ou em filosofias humanas mas só Deus só o Criador é capaz de tratar a alma de forma profunda nós temos diante de nós um manual que pode ser utilizado para tratar não somente a nossa alma mas para sermos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoarmos outras pessoas que Deus alimente o seu coração que o Senhor Deus abençoe a sua vida eu não sei como está o seu coração eu não sei se você por fora está sorrindo mas por dentro está chorando nós somos hábeis em esconder as nossas dores mas nós precisamos aprender com o salmista com o asaf que era tão direto e claro a tratar o coração diante do Senhor muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima